Música Paulinas Web Rádio apresenta A Caminho com Maria Olá meu irmão, minha irmã Seja bem-vindo ao programa A Caminho com Maria Produzido pela Paulinas Web Rádio Eu sou a irmã Viviane Moura e agradeço a sua companhia aqui todos os sábados Nós já iniciamos o período da quaresma Com a celebração de quarta-feira de cinzas Demos início a este tempo tão profundo de oração, de penitência Com certeza é um tempo forte para todos nós cristãos Nós somos convidados a dedicarmos um tempo para a oração A buscar práticas de penitência, jejum e a sermos mais solidários Neste período no Brasil nós também temos a Campanha da Fraternidade Que neste ano traz como tema Fraternidade e Fome E o lema Dá-lhes vós mesmos de comer A Campanha da Fraternidade nos convida a vivenciarmos de forma mais concreta este período São quarenta dias lembrando o tempo que Jesus passou no deserto Dedicados a nos preparar para vivenciarmos de forma mais profunda a Páscoa Maria passa na frente E vai abrindo estradas e caminhos Portas e botões Abre casas e corações Querido irmão, querida irmã Todas as leituras da quarta-feira de cinza são um convite a mudarmos de vida Mas a leitura da profecia de Joel é ainda mais provocativa Diz o seguinte Agora diz o Senhor Voltai-vos para mim de todo o coração Com jejuns, lágrimas e lamentações Rasgai o vosso coração E não as vossas vestes Convertei-vos ao Senhor, vosso Deus Porque Ele é clemente e compassivo Paciente e misericordioso Pronto a desistir dos castigos que promete As pessoas se cobriam de cinzas E se vestiam de panos de sacos Para mostrar que estavam fazendo penitência Mas Deus diz o que Ele quer Ele quer um coração penitente Que com gestos, obras de justiça, caridade e solidariedade Mostrem de fato a conversão, o arrependimento Isso é rasgar o coração Muitas vezes essas atitudes externas como o jejum São superficiais e nos fecham em nós mesmos Não mudam as nossas práticas injustas E não levam ao encontro das pessoas Que de fato precisam de nós Você está ouvindo o programa A Caminho com Maria Uma produção da Paulinas Web Rádio Meu irmão, minha irmã O jejum que Deus nos pede Não é apenas a privação do alimento Isso muitos dos nossos irmãos já fazem Por não ter mesmo o que comer E outras pessoas fazem por opção Como forma de penitência O que Deus nos pede É o jejum de tantas outras coisas Que nos atrapalham na vivência dos valores cristãos E também, mais do que apenas se privar de algum alimento É preciso procurar saciar a fome Daqueles que pouco têm Ou nunca têm o que comer Sim, algumas pessoas Às vezes precisam de motivações Para controlar alguns vícios Como a gula, por exemplo Ou a compulsividade por doces, chocolates, etc E um esforço de privação se faz necessário E é benéfico para o corpo E a alma também Contudo, a campanha da fraternidade Nos leva mais adiante O apelo de Jesus para os discípulos E para nós, hoje, é desafiante O povo não tem comida E não tem dinheiro para comprar pão Por isso Jesus diz Dá-lhes vós mesmos de comer Eis a nossa missão Saímos de nós mesmos Do nosso egoísmo Do nosso comodismo E partirmos E repartirmos E repartirmos o pão Do corpo e da alma Sociando a fome de todos Lá estava a multidão Faminta e triste Comprar pães Mandar embora O que fazer Porém, sua forte e firme A voz de Cristo Dá-lhes vós mesmos de comer Dá-lhes vós mesmos de comer É cruel, a fome é triste É desumana O povo algum deve deixar acontecer A fartura, falta o amor Que nos irmana Dá-lhes vós mesmos de comer Dá-lhes vós mesmos de comer Não há fome e ao desperdício Não há miséria e à ambição Fome sim, mas de justiça De partilha e comunhão Fome sim, mas de justiça De partilha e comunhão Entre vós cresce a miséria e o sofrimento Segurança alimentar é o que se quer Vais ficar omisso e frio e indiferente Dá-lhes vós mesmos de comer Dá-lhes vós mesmos de comer O evangelho é a grande escola da partilha Cuida então do teu irmão, mas com prazer Sois meu povo, irmãs e irmãs, uma família Dá-lhes vós mesmos de comer Dá-lhes vós mesmos de comer Não há fome e ao desperdício Não há miséria e à ambição Fome sim, mas de justiça De partilha e comunhão Fome sim, mas de justiça De partilha e comunhão Tende fome da palavra e em meu nome Transformai a fé em vida Fome sim, mas de justiça De partilha e comunhão Fome sim, mas de justiça De beleza e comunhão O texto do evangelho deste primeiro domingo da quaresma De Mateus 4, versículos 1 a 11 Já é conhecido por nós Jesus é conduzido ao deserto pelo Espírito Santo Para ser tentado pelo diabo Ele jejuou durante quarenta dias e quarenta noites E depois disso teve fome Então o diabo foi lhe tentar Dizendo Se és filho de Deus Manda que estas pedras se transformem em pão Jesus respondeu-lhe Está escrito Não só de pão vive o homem Mas de toda palavra que sai da boca de Deus O diabo levou Jesus para o lugar mais alto do templo em Jerusalém E lhe disse Se és filho de Deus Lança-te daqui abaixo Para que te guardem Jesus disse Também está escrito Não tentarás o Senhor teu Deus E o diabo levou Jesus para um lugar muito alto E lhe mostrou todos os reinos do mundo E lhe disse Eu te darei tudo isso Se te ajoelhares diante de mim para me adorar Jesus lhe disse Vai-te embora, Satanás Porque está escrito Adorarás o Senhor teu Deus E somente a Ele prestarás culto Então o diabo o deixou E os anjos se aproximaram de Jesus para servi-lo Maria, Mãe de Jesus e Nossa Mãe Sempre teve o coração voltado para Deus Vivia em sua presença na oração No jejum e na penitência Oferecia seus sacrifícios com amor Pela vida e missão do seu filho E por isso tinha a força Para vencer as tentações Que ela nos ajude neste caminho de conversão E interceda pelas nossas necessidades Faça aqui o seu pedido Coloque os nomes das pessoas E situações pelas quais você quer rezar E colocar nas mãos de Maria Maria passa na frente E vai abrindo estradas e caminhos Abrindo portas e portões Abrindo casas e corações A mãe indo na frente Os filhos estão protegidos E seguem seus passos Ela leva todos os filhos Ela leva todos os filhos Sob sua proteção Maria passa na frente E resolve aquilo que somos incapazes de resolver Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance Tu tens poderes para isso Vai mãe, vai acalmando Serenando e amansando os corações Vai terminando com as dificuldades Tristezas e tentações Vai tirando teus filhos das perdições Maria, passa na frente E cuida de todos os detalhes Cuida, ajuda e protege A todos teus filhos Maria, tu és a mãe E também a porteira Vai abrindo o coração das pessoas E as portas nos caminhos Maria, eu te peço Passa na frente E vai conduzindo Levando Ajudando e curando Os filhos que precisam de ti Ninguém pode dizer Que foi decepcionado por ti Depois de ter te chamado Ou invocado Só tu Com o poder de teu filho Podes resolver as coisas difíceis E impossíveis Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém 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 Amém. Nessas foste servir e anunciar o que Deus fez em ti, permaneceste firme na fé de Belém, a Jerusalém. Intercede por nós, ó Maria, intercede pelo teu povo, vem em nosso socorro. Abre pra nós os caminhos, intercede por nós, ó Maria, intercede pelo teu povo, vem em nosso socorro, abre pra nós os caminhos. Abre o que está fechado em nós, vem liberta os prisioneiros, cuida do são e cura o doente, Maria passa na frente. Com o poder do teu Filho Jesus sempre podes nos ajudar, tu que estás mais perto de Deus, dos males vem nos livrar. Intercede por nós, ó Maria, intercede pelo teu povo, vem em nosso socorro. Rezemos com Maria, bendizendo a Deus por sua imensa misericórdia para com todos nós. Minha alma proclama a grandeza do Senhor, alegra-se meu espírito em Deus meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. A partir de agora, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Poderoso fez coisas grandiosas por mim. Santo é o seu nome e sua misericórdia de geração em geração. É para aqueles que o temem. Ele realizou proezas com seu braço, dispersou os planos dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Cumulou de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorre Israel, seu servo, tendo lembrado de sua misericórdia, como prometera a nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Maria, ó Virgem da esperança, e Mãe dos pobres, Senhora dos peregrinos, O povo viria, na alegria, até encontrarmos a luz, Deus Jesus. Amém. Ó Virgem da esperança, o continente desperta, ao brilho de nova aurora, Todo o teu corpo caminha, pois Deus em frágil criança, se fez por ti nossa oferta, Cristo a certeza da libertação, a salvação. Santa Maria, ó Virgem da esperança, e Mãe dos pobres, Senhora dos peregrinos, O povo viria, na alegria, até encontrarmos a luz, Deus Jesus. Amém. Ó Mãe dos pobres e fracos, Sabes de nossa miséria, É bom que falta na mesa, E em tantos homens e povos, Tu que viveste a pobreza, Vem nos livrar, vem nos livrar do egoísmo, Pra termos felicidade, Que é paz, no amor se faz. Santa Maria, ó Virgem da esperança, E Mãe dos pobres, Senhora dos peregrinos, O povo viria, na alegria, Até encontrarmos a luz, Deus Jesus. Amém. Senhora dos peregrinos, O céu é nossa morada, Mas é a igreja na terra, Que já constrói este reino, Faz de conosco a jornada, Na busca da plenitude, Pois somos Mãe como o povo de Deus, Os filhos Teus. Santa Maria, ó Virgem da esperança, E Mãe dos pobres, Senhora dos peregrinos, O povo viria, na alegria, Até encontrarmos a luz, Deus Jesus. Amém. Você acabou de ouvir a canção, Mãe da América Latina, de Irmã Miria Collin. Meu irmão, minha irmã, os textos bíblicos nos alertam contra a tentação do orgulho e da autossuficiência, Que nos levam a caminhos de egoísmo e de desumanidade, de desgraça e de morte. Mateus nos mostra, no seu Evangelho, as opções de Jesus. Ele recusou radicalmente um caminho do materialismo, do poder, do êxito fácil, Pois este não é o plano de Deus, que nos pede a partilha e o serviço. Ele não quer as manifestações espetaculares, que impressionam as pessoas, Mas oferece uma proposta de vida plena, apresentada com simplicidade e amor. Este caminho é sugerido para todos nós, para nós cristãos. Peçamos a Maria que nos ajude a vivermos com o coração, a mente e os sentimentos voltados para Deus. E que ela nos ajude a vencermos todas as tentações que nos afastam de Deus e do seu Filho Jesus. A campanha da Fraternidade nos oferece subsídios para leitura e aprofundamento, E encontros de reflexão e oração sobre o tema proposto, que nos ajudam neste tempo. Procure participar na sua comunidade. Com ela, com Maria, caminhemos, vivenciando este período paresmal com fé e dedicação. Espero você no próximo sábado, aqui na Paulinas Web Rádio, com o programa A Caminho com Maria. Envie seus pedidos de oração ou a sua mensagem pelo nosso telefone, operadora 11 971 33 0261. A Caminho com Maria, produção, irmã Verônica Firmino, apresentação, irmã Viviane Moura, técnica, Vanderlei Pena. Fique agora com a canção As Tentações no Deserto, de Padre Ezequiel Dal Poço. Nosso abraço! Como Jesus foi tentado pelo mal lá no deserto que queria desviar minha atenção Todos nós temos tentações a trilhar muitos caminhos que seduzem o nosso coração O que queremos, onde vai dar, esse caminho, se alguém trilhar? O que queremos, onde vai dar, esse caminho, se alguém trilhar? Quarenta dias inteirinhos de jejum e logo após a tentação era tornar pedras em pães Nem só de pão viveremos, precisamos da palavra que da vida já havia dito às multidões O que queremos, onde vai dar, esse caminho, se alguém trilhar? O que queremos, onde vai dar, esse caminho, se alguém trilhar? Se é verdade que és o filho de Deus, joga-te daqui pra baixo, os anjos vão te cuidar Não põe a prova, o Senhor, teu Deus e santo, pra quem busca a verdade não precisa se provar O que queremos, onde vai dar, esse caminho, se alguém trilhar? O que queremos, onde vai dar, esse caminho, se alguém trilhar? Se todos os reinos e riquezas desse mundo desejar e me adorar, posso já te oferecer Se todos os reinos e riquezas desse mundo desejar e me adorar, posso já te oferecer Não quero ouvir, tua palavra vai embora, o meu Deus quero adorar e sua vontade vou fazer O que queremos, onde vai dar, esse caminho, se alguém trilhar? O que queremos, onde vai dar, esse caminho, se alguém trilhar? Você ouviu o programa A Caminho com Maria, um oferecimento Paulinas Comepe Gostou das canções e orações deste programa? Sabia que você pode escutar estas e outras canções e orações que estão no álbum Maria Passa na Frente? Disponível no canal da Paulinas Comepe no Spotify e demais plataformas digitais Venha rezar com a gente! A playlist Casa da Iniciação à Vida Cristã traz diversas opções de músicas para ajudar na explicação sobre as narrativas e ensinamentos da Bíblia e acerca da doutrina da Igreja, uma forma de deixar os encontros muito mais dinâmicos Canções que podem ser ainda ministradas nas missas com as turmas de catequese Ouça a playlist nas plataformas digitais